Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte. Hoje eu decidi compartilhar com vocês algo relacionado a coisas cabulosas em 2020. E claro, um estilo de jogo que vocês mais pediram na enquete recente. O próximo ano vai ter uma diversidade grandiosa de jogos, né? E terror é o que não pode faltar. Então nesse vídeo é que a gente vai ficar por dentro dos 10 jogos de terror mais esperados de 2020, hein? Lembrando que essa lista pode se atualizar com o decorrer dos dias, beleza? E vocês estão ligados, né galera? Como de costume, já bota o headset e entra naquele climão monstruoso de terror. Porque o vídeo tá apenas começando. Logo de início é quase impossível citar terror sem lembrar de Patterson Case, que por sinal mudou o seu nome pra Once Upon a Time em Roswell. Pois é, galera. A equipe tá trabalhando no jogo que agora tem o seu título diferente. Porém, a ideia aqui é a mesma, tá? Esse jogo de terror alienígena tem chamado bastante atenção da mídia gamer e principalmente dos aficionados em terror como eu. Ele se passa em 1947 e a nossa missão no game é investigar o desaparecimento da família Patterson em Roswell, no Novo México. O jogo promete sustos macabros e horríveis flashbacks de guerra sobre seres que não pertencem a essa terra. Once Upon a Time em Roswell é um jogo que promete chegar no Playstation 4, no Xbox One e no PC em algum momento de 2020. E claro, eu tô aqui ansioso esperando essa delícia. Esse, sem dúvida, eu não poderia deixar de citar como um grande inspirado pra 2020. Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre PT Silent Hills e a força ativa que o game ainda tem. Graças a um post vazado no Reddit, pelo que parece a Konami entrou em contato com a Kojima Productions com um interesse grande em terminar o jogo. Então Kojima disse que os fãs realmente merecem ver PT Silent Hills terminado. Galera, então é praticamente certo de que em 2020 veremos mais de PT Silent Hills, hein? Se quiser ver o vídeo que eu falei sobre isso, ele vai tá linkado no card aí pra vocês. Lembrando que o game tinha promessa de sair pro Playstation 4, pro PC e pro Xbox One. Desde que o PT Silent Hills tinha sido dito cancelado, galera, o game deixou muitos órfãos. Principalmente depois da demo do jogo, quando foi lançada no Playstation 4. E é exatamente aí que Alison Road surgiu, galera, pra ser um jogo similar e suprir aquele vazio que o PT deixou pra todos nós. Jogado em primeira pessoa e um clima similar a Silent Hills, a jogabilidade aqui é bastante semelhante, bem como os sustos e o clima de terror que a gente vai presenciar. Se você não sabe, Alison Road foi praticamente considerado um sucessor de PT Silent Hills. Mas pra nossa alegria, além de PT ainda estar vivo, Alison Road também promete chegar com tudo. E esperamos muito que tudo isso aconteça em 2020 também. Tanto no Playstation 4, quanto no Xbox One e no PC. Falando em grandes promessas de terror pra 2020, Paranoid sem dúvidas é uma delas, galera. Do mesmo estúdio por trás de Agony, o game traz a história de Patrick Kalman, um homem aí de 31 anos cujos pais morreram em um acidente terrível e a sua irmã desapareceu há 13 anos atrás. Devido a todo esse trauma, ele passou o resto da vida com transtornos psiquiátricos e isolado no seu apartamento. Então um dia ele recebe uma ligação da sua irmã que diz que vai voltar pra casa, mas que existe um tipo de conspiração envolvida no desaparecimento dela. Esse telefonema então dá início a uma catástrofe de eventos bizarros e criaturas sinistras começam a surgir pra perseguir o personagem e você fica em dúvida do que é paranoia e do que é realidade. Apesar de não ter confirmação exata de lançamento, Paranoid sem dúvidas é um dos jogos de terror mais esperados de 2020 no Xbox One, no Playstation 4 e no PC também. Considerado um terror de sobrevivência, Made of Scare é um game que vai ser jogado em primeira pessoa. Situado em um hotel remoto, o jogo conta uma história macabra através do folclore galês. E aqui a parada é bem interessante, afinal de contas o jogador vai precisar confiar na sua furtividade e não em força bruta. Com um sistema de inteligência que permite distrair os inimigos, Made of Scare promete chegar também no Playstation 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC no próximo ano também, galera. Dos mesmos criadores de Devil Within 2, Ghost War Tokyo também foi apresentado na E3 desse ano pra gente com um terror bastante interessante. Pelo que parece no game, a gente vai lutar contra inimigos paranormais e tentar livrar a cidade de um mal sobrenatural. No trailer as pessoas começam a desaparecer como se tivessem sido arrebatadas e além disso, Ghost War Tokyo vai contar com espíritos assustadores de vários tipos pra deixar a parada ainda mais cabulosa. E pra encerrar, a gente vê um personagem punhando um arco que parece ser o protagonista lançando algum tipo de magia. Será que é pra dissipar espíritos malignos? Enfim, a gente vai saber sobre isso. Em 2020, é bastante provável que mais coisas sobre o jogo seja anunciada e ele vai chegar no Playstation 4, no Xbox One e no PC também. Marca essa data, jovens. Dia 3 de abril de 2020 é o dia em que a Terra vai poder contemplar um dos jogos de terror e apocalipse zumbi mais insanos do mundo gamer. Pois é, galera, a Capcom vem saindo muito bem nos últimos anos e sem dúvidas o remake de Resident Evil 3 é um dos jogos mais esperados da história dos games. Se não for o mais esperado, hein? Com o sucesso de Resident Evil 2 Remake, a empresa percebeu claramente o que os fãs queriam. Jogado em terceira pessoa, a gente vai controlar nossa icônica Jill novamente, além daquele detalhezinho crucial, né? Sendo perseguido pelo Nemesis praticamente todo o tempo. Resident Evil 3 Remake é uma obra-prima que sai no Playstation 4, no Xbox One e no PC no início de 2020, galera. Parece que a série Raybon 6 está afim de mergulhar um pouco no mar de terror. E é por isso que 2020 talvez seja o ano de Raybon 6 Crankin, um jogo aí que foi revelado pela primeira vez durante a E3 de 2019 também. A Ubisoft então resolveu divulgar um primeiro trailer teaser, né? Apesar de curto, foi o suficiente para deixar todo mundo num hype monstro. Situado no futuro, onde um parasita alienígena atingiu a Terra, os humanos estão começando a se transformar em criaturas horríveis e irracionais. Aqui a gente vai assumir o papel de um soldado de elite enviado para provavelmente não apenas eliminar essas coisas esquisitas, como também para encontrar a cura para tudo isso. Raybon 6 Crankin é um game que chega no Xbox One, no Playstation 4, no Stadia e no PC em 2020 também, jovens. Em um universo repleto de criaturas grotescas, Scorne é uma das melhores apostas de terror em 2020 também. E claro que a gente ansia muito para que chegue no próximo ano. Para fortalecer a imersão do game, o jogo não vai ter nenhum elemento visual de menu na tela, e sim apenas o cenário e o que vier adiante. De acordo com a produtora, o jogo não tem uma história definida, o enredo vai ser explicado conforme o jogador avança no game. Até onde eu sei, galera, Scorne é um jogo que parece ser exclusivo do PC até o momento, tá? Caso alguma coisa mude, eu compartilho aqui com vocês em breve. Já faz um bom tempo que a gente vem falando de Someday You'll Return aqui no Callowin, como sendo um dos jogos de terror mais incríveis que podemos ver, e que por sinal, também é inspirado em Silent Hill, Outlast 2 e Resident Evil 7. A história do jogo é baseada no desaparecimento da filha de Daniel Stella, o nosso protagonista. A filha dele saiu de casa e foi para um local onde passou grande parte da sua infância. Mas ela jurou que nunca mais ia voltar para esse local, porque ela se deparou com muitos eventos horríveis nele. E é nessa hora que a gente vai tentar encontrar a garotinha com um GPS, né? E a jornada então começa a se tornar mais dinâmica e ao mesmo tempo mais tensa. Someday You'll Return é um game que promete chegar no PlayStation 4, no Xbox One e no PC, e estamos esperando ansiosamente que venha no próximo ano também, afinal de contas, já faz um bom tempo que o game não dá as caras, como eu falei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera, o que vocês acharam da lista? Estão preparados aí para os cagaços de 2020? Então se prepara, porque 2020 esperamos também por Little Nightmares 2, Dark Pictures, Little Hope, Outlast Trials e Remotorat Broken Porcelain, que por sinal são jogos de terror que estão prometidos para chegar no próximo ano também. Se tiver alguma recomendação de jogo de terror cabuloso, já deixa nos comentários aí, e claro, o seu joinha no vídeo ajuda demais a divulgação do canal e a recomendação desse vídeo para outras pessoas. E o mais bacana disso galera, é que quando você se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho, você vai sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, grande abraço, tudo de bom sempre e um final de semana repleto de produtividade e bênçãos para todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho